Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Excel Forever. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos fazer um gráfico de fluxo de caixa utilizando tabela dinâmicas como suporte. Olha que assunto legal, fica até o fim do vídeo, tem dicas bem especiais. Vai aqui na descrição, baixa a planilha para você fazer junto comigo e bora para a tela. Para criar um gráfico de fluxo de caixa é muito simples, né gente? A gente precisa ter um saldo entre receitas e despesas e esse saldo positivo ou negativo é o que vai dar o efeito no nosso gráfico. E fica sempre mais legal utilizando um gráfico de colunas e eu vou mostrar como porque precisa fazer algumas configurações importantes. E aqui nós vamos finalizar nossa base para fazer esse gráfico. É muito simples, gente, nós temos datas espalhadas no ano inteiro, coloquei lá de janeiro a dezembro de 2021, e eu preciso, primeiro passo, eu quero extrair o mês dessa data. Por quê? Eu quero criar uma tabela dinâmica para suportar o meu gráfico que ela vai dar algumas vantagens que eu vou mostrar na sequência. Para extrair texto de data, como que eu faço, gente? Igual texto, é uma função, né? E a função texto permite que eu extraia nomes de datas, desde que seja informação da data, o ano, o mês ou o dia, né? Então eu quero o quê, gente? Seleciona a data como informação, como o valor da função texto, ponto e vírgula. E eu quero trazer o quê? Eu quero que o mês venha escrito, não em formato numérico. Como que eu faço isso? E aspas, um, dois, três vezes a letra M. Fecho aspas, fecho parênteses, e olha só, eu tenho aqui abril, tá vendo? Escrito e não em formato de número. Só que ele tá minúsculo. Como que eu faço para deixar a primeira letra maiúscula? Outra função dentro da texto. Vou colocar aqui pri, para chamar a função pri maiúscula, dou o tab e vou fechar mais um parênteses. E agora eu tenho, olha só, o abril com a primeira letra maiúscula. Clico duas vezes e já consegui extrair todos os meses aqui para a minha base. Agora, gente, eu preciso de um valor. Não é uma base de uma empresa, pronto, né? Então eu tô criando uma base aleatória. Igual, aleatório, entre, vou dar o tab e vou colocar valores de 500 reais até 5 mil reais. Fecho parênteses, vou dar o enter. Clico duas vezes também e tenho aqui a minha base pronta. Eu vou deixar esses valores aleatórios, porque, gente, depois quando a gente for atualizar a tabela dinâmica com o atalho, vai ser legal os valores mudarem automaticamente. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, eu vou dar um nome para a minha base. Sempre recomendo isso, é muito útil no Excel. Seleciona toda a sua base, fórmulas, gerenciador de nomes, você vai dar um novo nome. Vou chamar simplesmente de lançamentos. Dou o enter. Já sei que eu tenho uma base chamada lançamentos aqui no gerenciador de nomes, tá vendo? Bem legal e vai ser muito útil daqui a pouco. Agora, gente, olha só. Quando eu quero criar uma tabela dinâmica padrão, basta eu posicionar o meu cursor na base e inserir uma tabela dinâmica. Ela faz o quê? Como padrão, ela cria uma outra tabela dinâmica em outra planilha, não é isso? Mas eu não quero. Eu quero colocar minha tabela dinâmica dentro desse espaço aqui para a gente fazer tudo em uma planilha só e ficar com o visual mais legal. Como que eu faço isso? Vou utilizar o nome da tabela que eu acabei de criar. Já começa a ser útil aqui. Eu venho aqui em inserir, tabela dinâmica. Ao invés de eu criar ela como padrão, eu venho aqui nesse campo de cima. Igual lançamentos. O nome idêntico que eu dei para a minha base. Vou dar o Enter. Olha o que acontece, gente. Veio aqui, a minha tabela dinâmica foi criada, assim como eu queria, e tenho aqui as listas de campos. Como eu disse no início, o fluxo de caixa, ele tem lá as suas complicações, mas a análise visual é muito simples. Você tem que ter um saldo entre receita e despesa para você saber se é positivo ou negativo e tomar decisão e analisar o seu gráfico, não é assim? E para criar essa tabela dinâmica, gente, vai ser muito simples. Eu vou escolher aqui na minha lista de campos o quê? O tipo, porque eu quero enxergar receitas e despesas e vou enxergar valor. Perceba que com essa formatação da tabela dinâmica, eu tenho todos os valores somados, mas eu não quero isso, gente. Eu quero fazer uma análise mês a mês, senão não faria sentido o fluxo de caixa, né? Então eu vou acionar também o mês. Eu posso marcar ou até arrastar diretamente. Quando ele foi acionado aqui embaixo, eu vou arrastar para colunas. Olha só, gente. Arrastei o mês para colunas. E agora sim eu já consigo enxergar as despesas e receitas mês a mês. Muito legal. Para eu configurar esses números de forma rápida, basta eu utilizar o atalho CTRL SHIFT exclamação. Eles já ficam aí em formato de número. Também quero diminuir um pouquinho aqui para enxergar melhor e também diminuir um pouquinho o valor e diminuir mais um pouquinho aqui a minha coluna, não é só? Assim eu consigo enxergar tudo aqui na nossa tela. Bem legal. Vou aumentar só o total agora. Agora nós já temos a tabela dinâmica num formato bem bacana. Se eu quiser aqui a receita antes das despesas, basta eu selecionar o campo, né, gente? Venho aqui em dados, pressiono o botão decrescente. Assim vai ficar a receita na frente de despesas. Fica mais legal, né? E o que eu preciso agora, gente? Eu vou criar uma linha que eu vou chamar de fluxo de caixa. E essa linha vai ser o saldo entre a receita menos despesas. Simplesmente isso. Então vou fazer o quê? Igual receita menos despesas. Agora, gente, nós temos um problema, né? Que é a famosa função infodados tabela dinâmica. Como assim? Quando essa função está ativada, olha o que acontece. Eu criei, eu tirei uma informação da tabela dinâmica, ela cria automaticamente, gente, a função infodados tabela dinâmica. Tá vendo aqui, ó? Infodados tabela dinâmica. E essa função é muito legal. Muita gente se confunde porque não conhece, mas ela é bem interessante desde que você conheça. E olha o que acontece. Se eu não sei o que eu estou fazendo, eu vou copiar e colar até dezembro, porque eu quero essa conta feita. Aí gera o meu primeiro problema. Sai tudo igualzinho, gente. Olha só. Na verdade, você pode resolver isso de forma muito simples se você conhecer a função. Basta vir aqui, perceba que, vou marcar aqui para você ver, ó. Aqui no mês, nas duas funções, né? Porque na verdade está fazendo receita menos despesa. Ela está com o mês referenciado. E quando você cola mês a mês, ele continua com janeiro. Se você simplesmente referência a célula, nas duas, olha só, vou pegar janeiro, vou pegar aqui na célula, vou pegar janeiro aqui também e vou marcar aqui na célula. Você já vai resolver esse problema, tá? Olha só, vem até o fim. E agora sim, a conta foi feita direitinho para todos os meses. Uma outra coisa que você pode fazer, se você quiser menos problemas com a função infodados tabela dinâmica, você seleciona a tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, e vem aqui, gente, ó, tabela dinâmica, seleciona essa setinha aqui de opções, e olha só, você pode desmarcar a opção gerar infodados tabela dinâmica. Quando você faz isso, olha o que acontece, gente, não tem mais esse problema. Vou fazer aqui de novo, ó, receita menos despesas. Você não tem mais infodados tabela dinâmica na fórmula. E aí fica tudo fácil, você não precisa saber de nada disso, basta colar, você extrai informações da tabela dinâmica como uma planilha qualquer, tá bom? Agora eu tenho, então, a minha linha, que vai ser suporte para o meu gráfico de fluxo de caixa. Eu vou trazer aqui também, ó, as informações do mês, quero colar valor, só para ficar bonitinho aqui, porque eu vou utilizar isso para criar o meu gráfico. Uma forma legal por atalho, você seleciona o mês e os valores do seu fluxo, Alt F1, ele já vai te sugerir um gráfico de forma bem rápida, né, gente? Olha que legal, vou diminuir um pouco aqui para encaixar aqui na parte de baixo e temos o nosso gráfico. E agora uma coisa legal, sempre que eu posicionar o cursor na minha tabela dinâmica, Alt F5, eu posso atualizar, lembra? Como eu tenho os números aleatórios, eu posso ficar gerando números aleatórios para o meu gráfico do fluxo de caixa. Olha que interessante, gente. Agora eu tenho um ponto bem relevante para um gráfico de fluxo de caixa. Quando o gráfico ficar positivo, ele tem que ser verde. Quando ficar negativo, tem que ser vermelho. Mas não é possível fazer isso quando você tem somente uma linha, né, gente? Aí o que nós vamos fazer? Vamos criar mais duas linhas aqui para positivo, positivo e negativo. Assim a gente consegue criar essa formatação condicional aí para o gráfico, vamos dizer assim. E agora vem a nossa querida função C, né, gente? Igual a C. O número do meu fluxo for maior do que zero, eu quero este valor. Contrário disso, gente, eu vou utilizar uma função. Função não dispo. Dispo, olha só. A função não dispo, fecho parênteses duas vezes. A função não dispo é interessante, porque ela não vai levar um valor para o gráfico, para não ficar poluído, principalmente para o gráfico de fluxo de caixa. Quando for zero, ficaria poluído ali no meio do gráfico. Então você já utiliza essa função. Quando não for maior do que zero, eu já quero que seja não dispo, para não poluir o gráfico, ok? Já posso fazer isso para todos os meses e vou fazer a mesma função, mesmo raciocínio para o negativo. Igual a C. O valor do meu fluxo for menor do que zero, então eu quero este valor do fluxo. Contrário de tudo isso, eu quero a função não dispo também, para não poluir o nosso gráfico. Fecho parênteses duas vezes. Olha só, gente, que interessante. Agora eu seleciono tudo aqui. Eu tenho. Perceba que agora está correto. Ou eu tenho uma informação, positiva ou negativa. Ou é positiva ou é negativa, está vendo? Exatamente como eu preciso para o gráfico. E agora basta eu fazer o quê? Arrumar a seleção dos campos, né? Pessoal, eu já tenho do número positivo. Perceba que o meu gráfico só mostra números positivos. E basta eu vir aqui em design do gráfico, selecionar dados e adicionar uma nova série, né, gente? Vou chamar aqui de negativo. E aqui nas informações do negativo, a gente vai selecionar aqui, acabei deixando oculto aqui, selecionar todas as informações negativas, levar para o nosso gráfico. Olha que interessante, gente. Vou colocar aqui no lugar certo agora, como está ficando o nosso gráfico de fluxo de caixa. Perceba que agora nós temos, de fato, o efeito que a gente quer. A gente quer mudar as cores. Agora a gente pode deixar o positivo verde e o negativo vermelho. Simplesmente mudando as cores aqui, porque nós temos duas séries. Então eu venho aqui em página inicial, seleciono aqui o vermelho, para quando o meu fluxo estiver negativo, aí eu vou mudar para a seleção positiva. Venho aqui de novo e vou escolher um verde. Olha que legal, gente, o nosso fluxo. Perceba que o gráfico está bem espaçado, né? Como que a gente resolve isso? Clica com o botão direito, formatar série de dados, e aí você vai fazer isso aqui, reduzir de 219 para 50, por exemplo. Vou dar o Enter. Eu também posso colocar 100% aqui na transposição. Por quê? Ele vai ficar alinhado, as colunas vão ficar alinhadas e dá um efeito bem legal num gráfico como esse. Agora a gente pode colocar os rótulos, né, gente? É sempre interessante num gráfico como esse. E tem uma coisa incomodando bastante aqui. Está vendo aqui, ó? O rótulo, o mês aqui, janeiro, fevereiro, está bem no meio do gráfico. Eu tenho que colocar ele embaixo ou em cima para ele não ficar atrapalhando no meu gráfico. Como que eu faço isso, gente? Simples. Seleciono o meu gráfico, eu venho aqui, ó, nesse maisinho aqui do lado que eu posso fazer algumas mudanças legais. Eu vou trabalhar nos eixos, não vou? Então eu venho aqui na setinha e vou em mais opções. Quando eu abro mais opções, ele tem várias opções do meu eixo, gente. Bem legal. E basta eu descer aqui, ó, no rótulo. Vou aumentar para você ver. Aqui no rótulo eu tenho várias possibilidades. Eu posso mudar aqui, ó. Vou focar também e escolher inferior. Olha que legal. Quando eu escolhi inferior, os nomes que estavam atrapalhando a gente agora estão no final do gráfico. Olha que legal, gente. Nosso gráfico ficando bem bacana. Eu também não gosto desse eixo vertical. Basta você deletar e vai ficar um gráfico bem bacana de fluxo de caixa. E agora, sempre que você precisar atualizar os dados, né, gente? Basta você atualizar a sua base e a sua tabela dinâmica. Neste caso, como meus dados, meus números estão aleatórios, o que eu posso fazer? Seleciono a tabela dinâmica aqui, Alt F5. Olha que legal, gente. Olha o meu gráfico de fluxo de caixa atualizando automaticamente. Isso é bacana e pode ser utilizado para o controle financeiro pessoal, para uma empresa. Funciona muito bem. Espero que você tenha gostado. Seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica ou sugestão, deixa no comentário. Eu vou gostar muito de responder. Grande abraço. Sucesso. Até o próximo vídeo.